Olha nós aqui, travês! É isso! Se você está gostando, curta o nosso canal, deixe um like e nos segue nas redes sociais, porque vocês aí, eu aqui, juntos, nós fazemos toda a diferença. É isso! Continue ligadinho! Eu tive uma ideia de um projeto para a minha empresa, que eu comecei a desenvolver ele, e logo depois eu não gostei e deixei ele de lado. Projetos são projetos. Por isso que já chamam-se projetos, porque a gente está projetando algo que nós vamos executar. E é claro, você tem que tomar cuidado quando você começa a projetar algo. Existem projetos que demandam longo tempo e você vai colocar em execução e não funciona. Aí existe uma preocupação, sim. Todo esse projeto tem que ser muito lapidado. Nós não podemos ficar projetando e jogando no lixo, projetando e jogando no lixo, projetando e jogando no lixo. Aí está acontecendo o quê? Erros de pensamentos e de metas. Nós temos que ter coerência naquilo que nós projetamos. Cada 100 empresas que são abertas, nos próximos 5 anos, 90% delas são fechadas. Por quê? Porque o projeto de execução foi feito de maneira errada. Principalmente no nosso país, que é um país em desenvolvimento, nós não temos tanta política estrutural para que os projetos profissionais deem certo. Então nós temos que elaborar muito bem como que são esses projetos. Eu digo sempre, né? Papel e lápis na mão. Quando se faz um projeto. Por que papel e lápis? Não faça de caneta, faça de lápis. Você vai fazendo e apagando, fazendo e apagando, fazendo e apagando, até você chegar no denominador comum. Quando você vai colocar esse projeto em execução, avalie e principalmente escute outras pessoas. Não pense apenas que você é o correto. Escuta informações, discuta com mais pessoas. Não vá tomando decisões só com o que você pensa. É muito importante você democratizar a escuta, porque através disso você vai também entender como é o panorama daquele mercado onde você vai executar aquele projeto. Nunca vá de cara fazer um projeto se você não conhece aquele terreno. Tem que conhecer as pessoas que vão estar envolvidas, você tem que conhecer o produto que você vai fazer. Todo projeto pode ser de sucesso, desde que seja elaborado. Não fique fazendo projeto e jogando no lixo, porque aí você vai perder a sua vida fazendo projeto e não vai conseguir executar. Dica. Pensa junto com alguém. Escuta. Escuta sempre. A escuta é muito importante. E pesquisa de campo é fundamental. Então você precisa, sim, saber o produto que você tem, aonde você vai abrir e para quem você vai vender. Essa é a dica de um projeto que pode dar certo. Está gostando das dicas? Deixe o seu comentário, dá o seu like, nos segue na rede social e se inscreve no nosso canal. Bora lá! E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.